Hello my friends, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu trago uma receitinha especial para vocês que precisam desintoxicar o corpo e se alimentar. Bom, vocês vão substituir uma das refeições com esse suco maravilhoso que eu vou fazer. Para isso nós vamos precisar de laranja, laranja inteira, estou usando duas porque as minhas são médias, vamos usar uma maçã, quatro cubinhos de mamão, vamos usar uma colher cheia de chia, vamos usar algumas uvas passas e então vamos ao modo de preparo. Vamos cortar a laranja ao meio para retirar essa partezinha que ela tem aqui, que isso amarga o suco, tá? Temos que retirar. Vamos picar menor para que triture melhor no liquidificador e não nos dê trabalho. Vamos fazer isso com a outra. Essa laranja ela está com bem pouca semente, que é ótimo, né? Tem umas que tem tanta. Prontinho, vamos cortar aqui. E a maçã você vai fazer a mesma coisa, você vai cortar, tá? Pode ser qualquer maçã, tá bom gente? Se tiver verde, melhor ainda. Cortamos. Prontinho. Vamos reservar isso. Tem umas partezinhas aqui que está meio escura da minha maçã, estou tirando. Pronto. Vamos então bater tudo isso e transformar no nosso maravilhoso suco. Pronto. Vamos começar colocando a água. Vamos colocar o mamão porque ele é mais molinho, vai bater mais fácil. Mamão, aí vamos colocar a laranja, laranja inteira, para que nós possamos nos beneficiar de todas as propriedades que ela tem para nos oferecer. Vamos colocar um punhadinho disso, olha. Dois punhadinhos. Aqui é uma colher de chinha. Maravilha. Vamos fechar e vamos bater isso tudo. Maravilha. Nosso delicioso suco está pronto. Muito saboroso, riquíssimo em fibras. Olha isso. Isso é uma refeição inteira gente. Isso aqui pode substituir qualquer uma das refeições. E vocês vão ficar muito satisfeitos. Isso aqui é muito nutriente. Beleza? Gostaram? Para quem gostou, deixa aquele joinha. Se não for inscrito, se inscreve. Compartilha com aquela pessoa que adora receitinhas caseiras. Muito obrigada. Até a próxima.